Olá, amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo C4 Palas, veículo com motorização 2.0, ano 2009, está sendo anunciado sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse belo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Você que está buscando um veículo espaçoso e confortável, o C4 Palas é uma excelente opção. Ele traz de série faróis com refletores duplos. Rodas de liga leve, aro 16, com perfil do pneu 205-55, também conta com indicadores de seta no retrovisor. O seu revestimento interno é feito em couro. Ele traz vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura. Veículo com um pouco mais de 134 mil quilômetros rodados. Traz um som MP3 original Citroën, com áudio de excelente qualidade. Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores. Câmbio automático. Acendedor e tomada 12 volts. Cintos de segurança com regulagem de altura. Airbags frontais. O C4 Palace ainda conta com um volante revestido em couro multifuncional, com os comandos de piloto automático, comandos de mídia, tudo isso aliado a uma assistência de direção hidráulica. Um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto. Temos o aviso sonoro de faróis acesos. Na parte traseira temos o encosto de cabeça para dois ocupantes. O C4 Palace conta com cinto de três pontos para todos os ocupantes. Também traz saídas de ar-condicionado para os ocupantes da parte traseira, junto com uma tomada 12 volts. Além de uma excelente amplitude interna, vocês acompanham comigo todos os detalhes desse belo veículo. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. O C4 Palace ainda traz um excelente espaço de porta-malas. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento, a classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.